Jogo no pano, jogo feito! Vermelho 27 Esse homem que hoje passa mal trapilho Fracassado no seu traje furta-cor Um dia já foi homem, teve amigos Teve amores, mas nunca teve amor Soberano da roleta e da campista Foi sua majestade o jogador Vermelho 27 Seu dinheiro mil mulheres conquistou Vermelho 27 Seu dinheiro tanta gente alimentou Um rio de champanhe sorrindo derramou E a sua mocidade em fichas transformou Jogo no pano, jogo feito! Vermelho 27 Vermelho 27 Quando a sorte caprichoso abandonou Vermelho 27 Cada amigo num estranho se tornou Os ossos do banquete aos cães ele atirou A vida honradudo num lance ele arriscou Jogo, jogo feito! Jogo feito! Vermelho 27 Vermelho 27 Vermelho 27 Quando a sorte caprichoso abandonou Vermelho 27 Cada amigo num estranho se tornou Os ossos do banquete aos cães ele atirou A vida honra tudo num lance ele arriscou Deu o preto 17 Nenhum cão entre os amigos encontrou